O que é que eu faço? O que é que eu faço? Semana que vem dia dia da criança Eu não sei o que fazer com esse boneco Esse boneco foi aqui na escola, sexta-tarde Tudo quanto é evento, eles inventam um monte de coisa Dia dos pais, dia das mães, dia das crianças E agora esse bonequinho, ele vai querer presente E eu não estou trabalhando Já faz um bom tempo que nós não arrumamos serviços Ele vai querer presente Eu não sei o que fazer O que é que eu faço com o bonequinho? O bonequinho O bonequinho! Carro bonita Oxe Carro, carro, carro Carro, carro, bonequinho, carro Você tá bonzinho bonequinho, tu tá bom Oxe, Norita, fale o que tu quer bonequinho O que tu quer Eu sei o que tá chegando no dia das crianças Eu não falei Eu não falei Então, Norita Fala, Norita Eu sei, eu sei, dia das crianças Semana que vem, tu não falando Televisão falando, tu não falando, Norita Então, fale Vale O Pedro, a da minha escola Ganhei uma viagem pra Disney Nossa Agora entortou caldo Ganhei uma viagem pra Disney, Norita do céu Nossa, mas tem dinheiro demais E o Joãozinho Ganhei uma bicicleta Seu Fred O secreto, Norita Ai meu Deus do céu Esse povo tem muito dinheiro Eu tava pensando mesmo aqui com meus botão Seu Fred Você tem botão? Nem tem botão aqui, sou eu Ah, desculpa, desculpa, bonequinho que tu não tem botão Então, eu tava pensando Sabe, Norita, aqui com meus botãozinhos aqui Que eu não tenho Que você que tem Que no dia das crianças Eu não vou poder dar nada De presente Seu Orita, assim, presente bom, Orita O que que você quer ganhar? Fale pra mim, bonequinho Fale Eu quero ganhar Uma viagem pra pracinha Comendo tapioca olhando as gatinhas com o senhor Oxe, Norita Tu quer ficar na pracinha comigo Olhando as gatinhas comendo tapioca Sim Porque Tem um deles O Pedro Quando ele ganhou a viagem na Disney Ele vai sozinho Porque ninguém vai poder ir com ele Todo mundo tá trabalhando E o Joãozinho Ninguém vai poder andar de bicicleta com ele Porque tá tudo trabalhando Tá tudo trabalhando também Pai e mãe trabalhando Dão um presente pros crianças Não podem junto Mas você viu uma coisa assim Por isso, Alfredo Que a coisa mais importante Não é o presente Não é o preço do presente É o senhor estando comigo Ai, gente Glorito do céu Eu quero comer tapioca Porque a tapioca acabou Daí eu quero comer lá com o senhor Olhando as gatinhas Quem sabe eu não encontro a Miri Ai, Glorito do céu Você me deixa emocionada Glorito, emocionada Porque eu aqui é nervoso Preocupado aqui com você, Glorito Falando assim O que que eu vou dar pra esse boneco O boneco vai querer coisa cara Porque na sala de aula dele Todo mundo ganha coisa cara E você vem me falar coisa dela Ai, Glorito Tô muito emocionada Glorito, fale Depois quando a gente chegar Da pracinha É Eu quero ir pra um lugar muito especial Onde, Glorito? Onde? Pra cama com o senhor Ah, que belezinha Que que eu não faço Deita no colinho pra dormir Oh, meu Deus, Glorito do céu Mas esse bonequinho vale o ouro Gente do céu Não tem dinheiro que pague Tá certo, Silver Não tem dinheiro que pague Não tem Calma 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 Sem trauma Eu tive trauma Ganhar o presente Cara, mas não poder estar junto Com o pai e com a mãe Não O que importa É estar junto com a família A gente passar o dia das crianças E família é a melhor coisa E esse boneco É a minha família Única família que eu tenho Silver Eu vi tudo Seu Fred Seu Fred Fala, meu bonequinho querido Eu gosto sim, Glorito Oxe, ele também tem ano, Glorito Obrigado, Glorito E eu prometo pra você, Glorito Que assim que a mãe puder Que entrar um dinheirinho Nós vai começar a viagem Na praia, Glorito Olha as gatinhas Na praia Na praia Seu Fred Olha as gatinhas Eu quero ver as gatinhas Eu quero ver Eu quero ver Tá bom Tá bom Tá bom Esse bonequinho só pensa em gatinha Na verdade Eu não sei o que fazer mais Não sei Não sei o que fazer Olha, cadê O bonequinho lindo Meu boneco Trê que fazer mais Não sei o que fazer mais Eu vou ver